Oiê, tudo bem com você? Eu sou Elane Salete e esse aqui é um canal para pessoas criativas. Na aula de hoje, nós vamos fazer esse estojo porta-máscaras. Olha que bacana a ideia que eu vou trazer pra vocês. Os chaveirinhos escritos suja e limpa, pra poder identificar facilmente aonde guardar as máscaras. Olha só, é um espaço bem grande, cabe várias máscaras, tá? É plastificado por dentro, com bolsinho de plástico aqui por fora, o chaveirinho identificando que tem máscara limpa. E aqui pra guardar as máscaras já usadas, as máscaras sujas. Também plastificado, tá? Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. A costura aqui no meio evita que tenha contato entre as duas máscaras, tá? Esse chaveirinho bem bacana pra identificação. E uma peça bem útil, se vocês não quiserem utilizá-la como porta-máscara, ela pode ser utilizada pra carregar produtos de higiene, escova de dente, creme dental, essas coisas, tá bom? Espero que vocês gostem da aula. Quem gostar, não esqueça de deixar um joinha no vídeo. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever pra não perder as nossas aulas. As aulas aqui no canal, elas estão sendo de segunda, quarta e sexta, tá? Então, são três aulas por semana. Então, se inscreva, ative o sininho pra vocês serem notificados quando eu tiver uma aula nova aqui. É a nossa lista de material pra fazer esse porta-máscara. Aqui eu tô utilizando cordão de cetim, tá? Mas pode ser qualquer cordão e esse também é um item opcional no porta-máscara, tá? Esse aqui é pra fazer o pingente do zíper. Então, vamos precisar de 60 cm de cordão compatível com a miçanga que vocês forem utilizar, tá? Vamos usar também miçangas de letras. Olha só, essa minha aqui, ela é uma miçanga de madeira com as letras estampadas nela, tá? Mas, se vocês não quiserem utilizar, também não tem problema. Essas miçangas aqui, elas estão super em alta, então, tá bem fácil de encontrar. Em lojas de bijuteria, em casas de aviamento, em bazares, encontra com facilidade essas miçangas, tá? É, vamos precisar também de um cursor. Aqui eu tô utilizando esse cursor bem simplesinho, porque eu vou retirar essa parte dele aqui. Só vou trabalhar com o carrinho dele, tá? Oito vezes no tecido de cinco por cinco, tá? Oito vezes de cinco por cinco. Dois zíperes de dezoito centímetros. Quatro vezes, vinte e três por cinco. Duas vezes de quinze por dez. Uma vez de dezesseis por onze. Esse aqui eu vou precisar também de um botão de imã. Eu não estou com o meu aqui, mas a gente vai precisar de um botão de imã, tá? Duas vezes no plástico. Eu tô utilizando o plástico zero trinta, de trinta e cinco por vinte e três. Uma vez no tecido principal, feito o matelassê somente na manta R1. Aqui eu não utilizei o TNT. Eu fiz o matelassê de dois e meio em dois e meio centímetros. Então, uma vez trinta e cinco por vinte e três. E a mesma medida, uma vez vinte e cinco por vinte e três no forro, tá? Eu vou começar a preparar o cursor do zíper. Olha só como que a gente vai fazer. Essa aqui é a limpa e a outra vai ser a suja. Eu não quis colocar limpinha e sujinha, porque senão ia ficar um cordão muito comprido. E aí, não ia ficar legal. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o cursor. Esse cursor bem simplesinho aqui, olha só. Eu vou tirar essa parte dele aqui. Uma coisa muito importante. Quando vocês forem tirar algum acessório do cursor, vocês não levantem essa parte dele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa parte aqui dele, ó. Porque é bem facinho da gente levantar aqui e tirar o que tem e apertar novamente. Só que o que que acontece? Como esse aqui, ele foi feito, foi fundido junto com a peça. Então, na hora que a gente levanta, ele fica frágil e ele arrebenta, tá? Então, pra tirar essas pecinhas, a gente tem que sacrificar a pecinha que tá aqui. Então, com o alicate, eu vou cortar aqui, ó. É bem facinho de cortar. Ó. E aí, agora, eu tiro com segurança. Então, não vai estragar o meu cursor. Bom, eu vou pegar aqui o cordão. Aqui, eu tô utilizando aquele cordão que eu falei pra vocês, que é o de cetim. Vou passar ele aqui por essa argolinha do cursor, ó. Tá? Vou juntar as duas pontas. Aqui, pra facilitar eu passar a miçanga, eu vou pegar um pedacinho de durex. Deixa eu pegar aqui. Ó, um pedacinho de durex e vou envolver essas pontinhas aqui, apertando bem, tá? Por isso que eu falo que o cordão, ele tem que ser bem, bem compatível com a miçanga. Se for uma miçanga bem pequenininha, daí tem que ser algum outro cordão mais fininho. Um cordão de, não sei, uma linha de bordar, alguma coisa. Ó, e agora eu vou escrever a palavra suja. Então, ó, com facilidade eu passo pela miçanga. Tá? 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 Bom, então, olha só. Passei as miçangas, tá? Aí, eu meço pra ficarem os dois do mesmo tamanho e vou dar um nozinho aqui embaixo, ó. Acerto. Aí, é só cortar o excesso e passar um isqueiro pra queimar a pontinha, tá bom? E aí, nossos pingentes de sujinha, de suja e limpa, tá? Pronto. Tá? É, então, olha só. Já coloquei o cursor no zíper, tá? O zíper a gente tem que tá com ele já colocado o cursor. Se você não sabe como colocar cursor, não se preocupe, porque na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um vídeo que eu ensino vocês a colocarem cursor, tá? Agora, o que que nós vamos fazer aqui? A gente vai pegar aqueles tecidos de oito por cinco e vou colocar ele aqui, ó. Fazer um sanduíche com zíper. Direito com direito aqui e o direito com direito aqui, ó. Ó, o zíper ficou entre os dois tecidos. Agora, eu vou passar uma costura aqui, vou desvirar e rebater. Então, eu vou fazer isso nessa ponta do zíper aqui, nessa daqui e no outro também. Fazer a mesma coisa, tá? Ó, costurei. Agora, eu puxo os tecidos aqui pra fora, ó, e passo uma costura aqui em cima, rebatendo. Tá? Então, vou fazer isso nos outros lados dos zíperes. Olha, vai ficar desse jeito os zíperes, tá? Já refilei aqui o excesso, aí os dois estão prontos. Na lista de material, eu falei que seriam dois plásticos de vinte e três por trinta e cinco. Mas, na verdade, é um plástico só de vinte e três por trinta e cinco e um de vinte e três por vinte e cinco, tá? Então, um por vinte e três por vinte e cinco. Porque nesse aqui, a gente vai costurar os zíperes. Pra costurar os zíperes, nós vamos utilizar viés. Olha, eu vou usar aqui um viés de boneão, aquele viés industrial. Mas, se vocês não tiverem esse viés, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensinei a fazer viés. Então, também lá na descrição do vídeo, eu vou deixar o link pra vocês acessarem esse vídeo. Ele é bem interessante, porque a gente pode reaproveitar retalhos pra fazer o viés. Então, com o retalho de trinta por trinta, eu consegui fazer dois metros e meio de viés. Tá? Então, vale super a pena pra gente poder aproveitar os retalhos. Mesmo que vocês não utilizem nessa peça, mas pra uma peça futura, é bem bacana. Porque daí, vocês veem os retalhos que vocês têm em casa e já faz tudo viés e deixa guardadinho. Bom, aqui eu tô utilizando, então, eu vou precisar de dois metros de viés, tá? Eu vou pegar aqui, ó, na lateral do vinte e três e vou passar o viés aqui e vou costurar um viés aqui. Então, pra costurar esse viés, a gente só dobra ele aqui, ó, bem certinho no meio. E vou encaixar ele aqui, ó. Tá? Aí, eu passo uma costura bem na beiradinha. Tá? Desse jeito. Aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar o viés aqui também. Bom, então, olha só. Com o viés já costurado, agora eu vou costurar o zíper. Então, eu vou pegar o zíper e vou encaixar ele aqui, ó. Eu vou marcar o meio aqui dessa peça. Tá? Ó, aqui é o meio. E vou marcar o meio do zíper também, ó. Então, eu junto aqui, ó, costura com costura, ó. E com o giz, eu marco aqui. E aqui, tá? Deixa eu só reforçar a marca aqui. Então, como que eu vou costurar esse zíper? Eu vou colocar aqui, ó, meio com o meio. E vou aqui, a máquina, e vou passar uma costura. Encaixando ele bem certinho aqui, ó. Pro zíper não ficar aparecendo além do viés, olha só. Tá? Ó, a gente encaixa ele bem certinho aqui, ó. Pra ele ficar aqui no limite do viés. Não ficar passando do viés, tá? Então, bem certinho no limite do viés. Tá? Então, vai ficar desse jeito. Agora, a gente vai costurar aqui a parte de cima. Esse acabamento aqui, ó, que a gente cortou quatro vezes de vinte e três por cinco. Aí, então, eu vou posicionar ele aqui, direito com direito. Eu tenho que posicionar de um jeito que fique certinho. O meu não fique de cabeça pra baixo. Então, eu tenho que pôr... Como o tecido tem sentido, né? Então, eu vou pôr ele assim, pra ele não ficar de cabeça pra baixo. Direito com direito. E o direito com direito aqui embaixo, tá? E eu vou costurar. Igual nós fizemos com aquele acabamento do zíper, eu vou costurar, vou desvirar e vou rebater, tá? Ó, ficou assim. Agora, aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou costurar o zíper e costurar o acabamento. Ó, os zíperes, eu vou querer os dois fechando pro mesmo lado. Então, agora, eu observo isso daqui, ó. Esse aqui tá fechando pra lá, esse aqui também tem que fechar pra lá, tá? E aí Olha, então, ficou assim, tá? Pronto. Agora, eu vou refilar todo o excesso e vou pegar uma caneta e vou marcar o meio dessa peça aqui, tá? Vou pegar o meu tecido de forro e vou marcar o meio dele também, tá bom? Então, vou fazer essas marcações e já venho pra gente montar essa... Essa necessaire. Olha só, então, eu marquei o meio, tá? Marquei o meio aqui do forro, aqui eu marquei com caneta, mas vocês marquem com... Eu marquei com caneta só pra vocês visualizarem, tá? Mas marque com outro... Um outro material que apague, tá? Bom, vou reservar essa parte aqui porque eu preciso preparar a aba. Então, a aba a gente vai fazer utilizando aqueles tecidos de 2 por 15, 15 por 10 e duas vezes 16 por 11. É... Eu gosto sempre de fazer a aba arredondada, tá? Então, como que eu faço essa aba arredondada? Eu vou pegar, vou colocar o tecido direito com direito. Tá? Vou pegar qualquer objeto redondo, tá? Que eu tô utilizando essa latinha e vou posicionar ele bem aqui assim, ó. E vou marcar. Tá? Desse lado e do outro lado também. Tá bom? Vou aproveitar que eu já tô com essa latinha aqui e vou arredondar também o meu tecido principal do estojo, tá? Aqui, ó. Essa aqui é a parte principal. Eu já vou arredondar aqui também os quatro cantos dela, tá? Tá? Meu tecido principal, vou reservar e vamos trabalhar com a aba. A aba também eu vou recortar aqui. Aqui. E vou colocar direito com direito do tecido em cima da manta. Aí, eu vou passar uma costura em toda a volta. Vou deixar essa parte aqui sem costurar, tá? Bom, então, olha só. Costurei, agora eu vou recortar esse excesso de manta e vou dar piques aqui nessa parte redonda. E aí, por essa abertura aqui, eu desviro a aba, tá? Tá? Bom, então, olha só. Passei o pês-ponto, agora eu vou marcar o meio. Marcar pelo lado interno, o meio. Ó. Aqui é o meio. Aí, eu vou pegar o botão de imã. O botão de imã é essa pecinha aqui, ó. Ele vem com essa parte com imã e essa parte aqui que fecha. E mais esses dois gabaritos que vem nele. E, na verdade, ela é um reforço, mas a gente utiliza ele como um gabarito também. É, vou marcar... Da bordinha pra cá, mais ou menos, um centímetro. E vou... Com esse gabarito, eu coloco ele aqui, ó. E faço a marcação nesse quadradinho, nesse retângulo que ele tem aqui, ó. Pego o giz ou uma caneta e marco bem aqui, ó. Tá? Olha, bem aqui, bem aqui. Agora, eu pego um desmanchador de costura, um abridor de casa. Vou entrar com ele aqui, ó. E saio com ele aqui na ponta desse retângulo. Ó. E puxo. E daí, ele corta certinho, só onde eu quero. Ele não estraga todo o tecido. Ó. Entra e sai com ele aqui e puxa. Ó. Eu cortei pegando a manta, tá? Ó. Só ficou o tecido principal aqui pra fora. Porque ele fica mais resistente se a gente fizer assim. A aba, ela é a parte móvel. É a parte que a gente movimenta na necessaire. Então, nessa parte, a gente não coloca o imã. A gente coloca essa parte mais leve aqui, ó. Que não tem o imã, tá? Aí, eu puxo aqui, ó. E coloco o gabarito lá dentro. E abro as perninhas do fecho pra fora, tá? Ele é bem molinho, dá pra empurrar com o dedo. Mas, se vocês sentirem dificuldade, pode utilizar qualquer outro cabo da tesoura pra empurrar. Tá? Então, olha só. O botão ficou colocado. Ok? Agora, eu vou pegar o meu tecido principal. Vou marcar o meio dele. Então, marquei o meio do tecido principal. Eu vou pegar da borda aqui, eu vou descer três centímetros, tá? Ó. E vou traçar uma reta aqui, ó. Nessa marcação de três centímetros. Aqui, nessa marcação que eu fiz, eu vou pegar o meu... A minha aba, tá? E vou colocar ela aqui, ó. Meio com meio, bem aqui, ó. Bem rente a essa marcação que eu fiz. Direito da aba com o direito da peça. Meio com meio, alinhado com essa linha que eu fiz de três centímetros, tá? Agora, eu vou passar uma costura aqui, bem na beiradinha. Não é uma costura de pé de máquina, tá? É uma costura bem na beiradinha. Ó. Costurei. Agora, eu vou virar a aba pra frente, ó. Agora, sim, eu passo uma costura de pé de máquina aqui, rebatendo pra dar acabamento nessa aba. Bom, então, olha só como que ficou, olha. Bem acabadinho, sem ficar aparecendo as pontinhas, as bordinhas do tecido. Tá? Agora, eu vou dobrar aqui, ó. E vou dobrar aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a marcação onde eu vou colocar outra parte do botão de imã. Então, eu pego, eu passo um giz aqui, ó, na ponta do... Ó, bem aqui assim. E aí, eu venho e carimbo ele bem certinho. Onde vai ficar pra... Pra eu colocar a outra parte do botão. Ó. Aperto que ele já fica marcado. Ó, ficou marcado bem aqui. Tá? Então, aqui eu vou colocar aquela outra parte do mesmo jeito que eu coloquei a parte da frente, tá bom? Bom, então, olha só. A parte da frente, a parte externa ficou assim, tá? Agora, a gente vai pegar aqui, ó. Vou deixar a parte externa assim, tá? Com o avesso pra cima. Vou pegar o forro com o direito pra cima. Desse jeito, ó. Deixa eu só acertar o meio, marcar o meio aqui certinho, pra eu não colocar torto isso. Então, eu vou marcar o meio, tá? Ó. Pode dar um piquezinho aqui. O meu meio é na costura. Mas, como a costura não tá aparecendo por causa da manta, eu vou dar um piquezinho bem aqui, ó. Um aqui. E um aqui do outro lado. Tá? Então, eu marquei o meio daqui da peça. Ah, por que que o meu tecido, ele tem costura aqui embaixo? Porque esse tecido, ele tem sentido. Então, se eu não fizesse essa emenda, desse lado de cá, a bonequinha ia ficar de cabeça certa. E aqui, ela ia ficar de cabeça pra baixo. Então, eu dividi e emendei, deixando na posição que daí as duas fiquem com a cabeça, de cabeça pra cima, tá? Então, por isso que tem essa costura aqui embaixo. Bom, então, eu tô com o meio marcado lá. Tô com o meio marcado aqui, ó. Posiciona aqui meio com meio. Vou pegar aquele plástico de 25 por 35, vou posicionar aqui também. Aqui em cima, tá? E agora, eu vou posicionar aquele que nós fizemos o bolso, também meio com meio, e vou colocar bem aqui. Vou trocar o pezinho da minha máquina, vou colocar um pezinho de teflon, e vou passar uma costura estabilizando essa peça em todinha a volta, tá? Primeiro, eu vou passar uma costura aqui no meio, tá? Pra prender toda essa turminha aqui no meio, pra não sair da posição. Vou colocar uns alfinetes aqui em cima, nessa parte de tecido, só pra ele fixar. E aqui do outro lado também, tá? Olha, ficou assim. Agora, eu vou passar a costura em toda a volta, tá? É, então, já estabilizei, já passei uma costura aqui em volta, então, o que que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou costurar o viés, só pra dar acabamento aqui na volta toda, tá? Então, como eu tô utilizando esse viés industrial aqui, eu só vou dobrar, dobrar ele ao meio, dobrar ele ao meio e costurar ele em toda a volta, tá? Esse viés aqui, eu gosto sempre de começar passando um isqueiro, pra ele parar de desfiar, ó. Já fica bem acabadinho, deixa eu só acertar aqui. Deixa eu deixar ele bem retinho, ó. A gente passa um isqueiro, tá? E agora, eu vou costurar ele em toda a volta. Eu vou começar aqui pelo meio. Começar pelo meio daqui, ó, da parte de baixo. E vou dar toda a volta na necessaire. Olha, então, o porta-máscara ficou assim, tá? Com o fechamento aqui, uma abinha e os chaveiros aqui identificando. Olha só, já coloquei as máscaras, então, aqui a gente ficou com o compartimento pras máscaras limpas e aqui pras máscaras sujas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem gostou, não esqueça de deixar um joinha no vídeo e se inscreva pra não perder a próxima aula, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.